O Kishimoto criou o Naruto e o que vem depois, que é o Boruto, ele entregou na mão de outros caras pra escrever a história e desenhar, enquanto ele ficava só na supervisão, caiu de olho assim por fora, né? Só que depois de um tempo, o Kishimoto bateu no peito e falou o seguinte, deixa com o pai, e aí voltou pro volante do mangá, tava lá, coordenando tudo. Só que já passou um tempo e o mangá de Boruto tá estranho. Será que o Kishimoto perdeu o jeito? Vamos ver isso agora. E aí Next Ranks, Peter aqui. Eu acho que essa altura do campeonato todo mundo já sabe, mas o Kishimoto tá de volta pro comando do mangá. Eu já falei, é o próprio Kishimoto que tá no mangá, ok? Depois que o Naruto acabou, ele quis se focar em descansar, pô, merece, né? Passar um tempinho com a família dele, né? Fazer os novos projetos dele, pô. Depois de 15 anos só respirando o Naruto, o maluco precisava de um tempinho pra ver outros horizontes, pra enxergar outras coisas, principalmente porque o trabalho do cara era intenso. Ele tava toda semana entregando um capítulo novo de Naruto. Então ele trabalhava todos os dias, praticamente não tinha folga. Como qualquer mangá, vocês conhecem mais a fundo essa questão do mangá, sabe que eles trabalham pra caramba, né? Daí, quando começou o Boruto, o Kishimoto já tava focado em outro projeto, Samurai 8. Então nisso, quem assumiu o controle da história de Boruto foi o Kodashi. E foi ele que escreveu o roteiro até o capítulo 51 de Boruto, tá? Só que agora o Kishimoto assumiu o controle do roteiro de Boruto. E de um tempo pra cá, a história tem ficado bem chatinha. Isso é culpa do Kishimoto? Pô, ficou chato. Depois que ele assumiu, pô, era pra ter ficado melhor. E é sobre isso que eu vou conversar com você. Já larga aqui embaixo. Você tá curtindo, independente de quem escreve ou não, você curte a série Naruto como um todo? O que você tá achando de Boruto? Você acha que tinha que ter parado em Naruto? Você tá gostando de Boruto agora? Você acha que tem potencial pra história ficar incrivelmente insana mais pra frente? Comenta aqui, mas eu tenho certeza que você é um narutólogo, Kashi, que agora você vai dar alguma opinião bacana. Bom, querendo ou não, galera, o Kishimoto é um gênio. Ele criou todo o universo de Naruto, toda a história, toda a mitologia, e assim, é muito background. Naruto é uma coisa muito, muito complexa, né? E se um cara cria um negócio que tomou as proporções que Naruto tomou, pode apostar que esse cara tem algo especial. Ele tem que ter, né? A gente se emocionava quando Naruto ficava surpreso com cada reviravolta lá que as lutas tinham. Sempre a gente ficava hypado pra ler o capítulo seguinte. O cara mandava muito bem, você tem que admitir, ponto. Só que depois de ter falado tudo isso, vocês lembram de se sentir assim também, da mesma forma, com o mangá de Boruto? Porque eu lembro. Mas quando eu senti isso, não era o Kishimoto que tava no comando, era o Kodashi. O Kodashi assumiu o volante de Boruto e escreveu o roteiro de pelo menos 51 capítulos. Enquanto o Ikimoto ficava na parte do desenho. Então, era o Kodashi escrevendo e o Ikimoto desenhando. Essa duplinha casca grossa, duplinha dinâmica, fez porra um baita de um trabalho bacana com o mangá. Principalmente a partir do capítulo 30, quando começou a porradaria lá entre Naruto e Delta. Quem acompanhou sabe do que eu tô falando. A gente começou a hypar demais, depois disso a gente esperou capítulo atrás de capítulo ansiosamente. Você pode ver que aqui no canal a gente nunca deixou a peteca cair, né? A gente nunca deixou a bola baixar. Aí era a karma, era o Tsutsuki chutando a bunda dos favoritinhos lá, era o Tsutsuki levando chute na bunda de clone do Jiraiya. Era treta atrás de treta e a gente tava adorando isso. Porra, quem é que não gosta de treta? Ainda mais numa série que a gente ama tanto. Só que enquanto o Kodashi e o Ikimoto estavam lá agradando quase todo mundo, tinha um cara que não tava conseguindo agradar muita gente. Justamente o Kishimoto. O Kishimoto tava de supervisão de Boruto. Então ele nunca saiu do projeto de verdade. Muita gente pode tá achando, porra, não tinha mão do Kishimoto. Mas tinha, ele tava lá, tava bizoendo tudo. Mas o foco dele era outro. O cara já tinha começado um novo projeto que era o Samurai 8, como eu falei, né? Só que, eu não preciso nem dizer, mas o projeto flopou legal. Samurai 8 flopou. Muitos de vocês, inclusive, nem devem saber que isso aí existe, né? Que ele criou e muito menos que existe. Mas era um mangá bem estranho mesmo e não à toa foi cancelado. Pois é, galera. Um projeto do Kishimoto, o mesmo criador de uma das franquias mais bem sucedida no mundo otaku. Porra, cara. Foi cancelado o que o cara fez. Imagina se eu falar pra você. Se eu perguntar pra você que não manja nada de autor, né? De obra. Porra, eu pergunto pra você. Você acha que o autor de Naruto é um cara que manda bem? Você vai falar, porra, claro. Eu não sei o que é, mas ele manda bem pra caramba. E se eu falar pra você, mas ele criou outra coisa que foi flopado e foi cancelado? Você acreditaria isso? Eu falo, pô, não é possível, né? E não foi cancelado de Twitter que eu tô falando, sabe? Os caras olharam aquilo, né? Os caras que fazem o check do Kishimoto falaram Ó, tio Kishi, tá no isso aí, não tá dando dinheiro. Aí mandaram cancelar. Coincidentemente, né? Mais ou menos na mesma época, apareceu a notícia. Kishimoto tava voltando pro Naruto Verse como roteirista. Escrevendo. Bacana, né? Pô, fiquei super feliz com isso. O Kodashi, que tava fazendo um ótimo trabalho, diga-se de passagem, né? Teve que cair fora do roteiro de Moruto. Não era mais ele que tava escrevendo. Ele mesmo disse no Twitter, na época, abre aspas, Decidimos finalmente devolver o bastão para o mestre Kishimoto e o mestre Kimoto. Continuo apoiando a jornada de Moruto e também estou ansioso. Agora como leitor. Fecha aspas. Vou ficar até um pouco triste de ler o que o Kodashi escreveu, né? Pô, o cara tava lá à frente, escrevendo, de repente, agora ele virou leitor. Mas o Kodashi continuou como supervisor do roteiro do anime. Então, pelo menos desempregado, o cara não tá. Daí, vamos lá, o Kishimoto sumiu bem no momento que o Naruto ativou o modo Barion. Aquele boladão mesmo, encheu o Ishiki de supapo. Pô, bacana esse momento, né? Pô, a finalização desse arco foi maneira. Foi bem emocionante, com a morte do Kurama e tal, personagem de longa data. Mas depois que essa treta toda esfriou, o mangá também esfriou. Esfriou bastante. E assim, já era esperado, porque depois de tanta coisa frenética, tinha que ter uma pausa, tinha que ter um respiro, um momento pra dar uma tranquilidade. Isso eu concordo. Só que diminuir o ritmo é uma coisa. E andar 10 quilômetros por hora numa estrada de 50 é outra, você entende? Tipo, ele não tava acelerando um pouco, ele tava freando. Já faz uns 3 ou 4 capítulos que não acontece praticamente nada no mangá. Nada. Pô, era melhor pagar, basta uma borracha, me entrega um mangá em branco. Tá uma enrolação gigante isso aí. Eu nem trago mais as análises desses capítulos, porque praticamente não tenho o que falar sobre eles. Eu vou chegar aqui e vou dizer, Ei, Niestrantes, Peter aqui. Como é que vocês estão, hein? Vai ser isso aí. Nesses capítulos fica todo mundo repetindo a informação que foi passada no capítulo anterior. Tipo, o tempo todo, a gente sabe que Naruto tem isso. Porra, cara, você até entende flashback, sabe, filler em anime, flashback em anime. Pô, o tempo todo isso. Sabe, isso em mangá fica estranho. Usando o português correto pra vocês, tá? Tá um saco, um saco. Eu sou fã da obra, mas como fã da obra a gente tem que também ser crítico, concorda? E além de toda essa embromation que eu tô falando, tem outro problema. Já botaram dois personagens apelões pra caramba ali no meio. A Ada e o Daemon. Uma simplesmente vê tudo o que tá rolando e o que já rolou, em qualquer lugar. Além de controlar a vontade das pessoas. Enquanto o outro é basicamente um cilindro mágico de Yu-Gi-Oh! O recalque nem bate e já volta, né? E o problema é que eles são apelões, aparentemente sem explicação pros poderes dele. Chega até a ser estranho. Pô, assim é fácil de mágica criar poder, né? E será que é coincidência tudo isso que tá rolando agora que o Kishimoto voltou pro mangá? Os capítulos do Kodash sempre tinham uma informação, uma ação. Você terminava um capítulo até zonzo com tanta informação que eles metiam ali, né? Um capítulo do Kodash me dava combustível pra fazer uns vídeos aqui de teoria. Isso no mínimo. Você sabe que lá na época do Kashin Kodash foi bem mais que isso, né? Pô, trazia vídeo o tempo todo. Era um vídeo de análise, pô, só teoria pra caramba. E a galera gostava, todos vocês gostavam pra caramba. Mas agora, galera, eu leio os capítulos e eu fico achando que tem mais coisa. Porque não é possível que os capítulos sejam só isso, né? Entre aspas. O que mais me faz estranhar é que o Kishimoto não é assim. Pega qualquer capítulo de Naruto que você vai ver. O cara fazia a história render toda semana. Ele tinha umas 15 páginas por semana, ele conseguia passar mais coisa do que agora que ele tem 50 por mês. Isso me deixa com uma coceira atrás da orelha, uma pulga atrás da orelha. Será que é mesmo o Kishimoto que tá no roteiro ou é outra pessoa? Porque simplesmente como marketing, ah, é o Kishimoto que tá aqui, pode voltar agora a ler tranquilamente. Não é estranho? Será que estão usando o nome do Kish só pra lucrar? Não faz sentido isso que eu tô falando? Pê, você tá teorizando, isso é conspiração. Beleza, é. Mas eu tô conversando com você como se estivesse aqui comigo. Tô lançando a braba pra gente conversar. Eu tenho direito disso, né? Como você também tem. Você que conhece o Kishimoto, tu acha que o Kishimoto ia fazer tanta besteira assim? Tanta coisa morna, chata? Agora pensa como dono da revista. Porra, vamos fazer isso aqui? Dá malucro? Dá malucro? Vamos falar que é o Kishimoto que tá fazendo? Aí vai vir todo mundo, né? Porra, vai vir todo mundo que gostava de Naruto. Todo mundo que não tava querendo assistir Boruto. Né, consumir Boruto. Porra, aquela geração de Naruto. Não, 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 não tenho Kishimoto, não vou. Agora eu tenho Kishimoto, agora eu vou. Ó, Jin Lelo. E essa troca de Kodachi pra Kishimoto pode até causar furo de roteiro. E eu acho que já pode ter rolado em um grande furo de roteiro nesse último capítulo que saiu. Nesse capítulo a gente descobre que o Kawaki consegue apagar o próprio chakra. O que deixa, viu? Mas o Boruto parece conseguir detectar o Kawaki e ainda diferenciar o verdadeiro de um clone das sombras. E o Kawaki diz que isso pode ser porque o Boruto é meio Otsutsuki também. Só que se for esse o caso e o Boruto sentiu o Kawaki porque ele tem um DNA chifrudo, por que o Ishiki não sentiu o Kawaki quando ele entrou em Konoha depois de derrotar o Koji? O Ishiki ficou procurando pela vila, né? Perguntando pra todo mundo onde é que tava o moleque. Agora o Kishimoto veio com essa aí de que chifrudo sente chifrudo? Para, né? Não dá. Eu espero que tenha outra explicação, porque se não tiver, não vai ser um furo, vai ser um buraco negro. Um black fucking hole! E eu espero que o Kishimoto só esteja aquecendo, de verdade. Esteja, sim, recuperando o jeito pra escrever. Porque se continuar do jeito que tá, o Boruto vai virar o próximo Samurai 8 do Kishimoto. E na boa, assim, flopar Samurai 8 que ninguém conhecia, tá tranquilo, ninguém sabe. Mas flopar a obra de Naruto, você pode falar que não, esse é Boruto, mas porra, Boruto faz parte, né? Vai ser estranho isso aí. O que você acha disso tudo aí? Você acha que eu tô viajando demais, é muita construturação da minha parte, o mangá continuou bonzão pra caramba? Ou você concorda comigo que tá achando chatão? Comenta aqui embaixo. Agora que o Koji tá indo atrás do Kawaki, as coisas podem melhorar um pouquinho. Mas tem sido tão parado que eu, tipo, nem criei hype pro próximo capítulo. O que vocês esperam? Já vai comentando aqui embaixo. E se inscreve no canal, porque aqui não tem essa. Quando tá ruim a gente vem falar mesmo. Tá ruim a gente fala e compartilha com vocês pra ver a opinião de vocês. Se inscreve, ativa o sininho. Vamos continuar cumprindo, vamos ver onde é que vai dar isso. Mas eu quero também trazer outros animes daqui. Conto com vocês, tô assistindo animes pra caramba ultimamente. Valeu galera, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho